As Faces da Fonte Arcanjo Miguel Canalizado por Laura Vendas em julho de 2016 Queridos filhos, nós hoje nos reunimos em nome da Fonte Una, Pai e Mãe, para explicar as faces da fonte e sua significação para vocês. É uma forma simples para fazê-los entender como é a hierarquia divina. Eu sou o Arcanjo Micael, ou Arcanjo Miguel, como queiram me chamar. Represento o Espírito do Pai Protetor e sou o responsável pela legião de anjos defensores e protetores de todos os filhos da fonte, que necessitam de proteção ou defesa em qualquer situação. Também sou o detentor da espada que os liberta de situações de confronto ou aprisionamento pelas energias negativas e pelas forças das trevas. Mas, acima de tudo, eu represento o polo masculino da fonte e sou eu que emano as energias masculinas de equilíbrio para cada um de vocês, quando há desarmonia e excesso de energia feminina, tirando-os do seu centro de poder. Nós, as faces do Pai, como muitos denominam, somos conhecidos como arcanjos e cada um possui uma virtude necessária para auxiliar o Espírito no seu caminho evolucional. Aí na Terra, vocês têm registros de nossos nomes e funções dentro da hierarquia divina. Mas antes de falarmos desta lista, é preciso que vocês entendam o significado dessas faces. Até hoje, suas religiões explicam Deus como um ser único, com um único Filho encarnado. Isso é o que vocês aprendem em determinadas religiões, mas existem outras tantas religiões que possuem outros entendimentos. E isso tem sido motivo de guerras, separativismo, preconceito. Já é hora da humanidade começar a pensar na unificação do coração, sem nomenclaturas e sem dogmas, que causam tanto sofrimento e tantas barbáries em nome de Deus. Eu afirmo, a fonte não representa e nem deseja ser representada por estes deuses que são motivos de aprisionamento mental, terrorismo, separação, tendo como lema a defesa de uma religião em detrimento do valor e respeito a qualquer forma de vida e a preservação da própria humanidade. Por isso, temos feito chegar a vocês novos conhecimentos espirituais. Vocês estão evoluindo para um entendimento mais profundo e necessitam abrir suas mentes para o fato de que a fonte pai-mãe é una, mas ela se compõe e se representa em tudo o que há e não aceita ser motivo para guerras e preconceitos. Embora seja una, a fonte, ou Deus pai-mãe, como queiram chamar, é composta por uma infinidade de seres que se desdobram para se fazerem compreensíveis e a isso vocês dão o nome de hierarquia, conselhos, aliança, federações, fraternidades. Pois bem, todas essas escalas de desdobramento das mônadas, chamas da fonte que dão origem a todos os seres, são as mesmas para todo o universo, mas se diferem em graus de entendimento e nomenclaturas, de acordo com o estágio evolutivo de cada mundo ou sistema galáctico. Para o planeta Terra, os arcanjos representam as chamas mais próximas da fonte e eles são também conhecidos como nomes de Deus. Como cada religião entende isso, não importa. O que importa é que vocês aprendam a utilizar as virtudes que as faces da fonte representam para auxiliá-los em seus caminhos rumo à ascensão. As faces da fonte não são apenas nomes, são seres com características individuais, que emanam energias específicas e que vão começar a se apresentar a vocês através de mensagens para que suas energias sejam ancoradas na Terra e também para que vocês possam contar com todas as faces do Pai que tem relações com a Terra, com a mesma naturalidade, cumplicidade e fé com que invocam a minha presença. Vocês também começarão a conhecer as faces femininas da mãe que são os complementos divinos de cada face do Pai. Cada uma delas também possui uma virtude específica que podemos chamar de especialidade. Vejam, meus filhos, se a fonte é Pai-Mãe, é natural que as faces do Pai tenham seu complemento feminino, porque este é o verdadeiro equilíbrio. Vocês aprenderam que os anjos não têm sexo? Gênero sexual. Isso não é exatamente a verdade. Nós temos equilíbrio em nossas energias feminina e masculina, mas podemos interagir com vocês como seres assexuados ou em nossas faces individualizadas, porque é assim que nos expressamos. Temos nossos polos energéticos fundidos em perfeito equilíbrio, mas como seres em desdobramento para acolher, reverenciar ou socorrer nossos filhos, podemos optar de que maneira iremos nos apresentar. Agora, com o retorno do sagrado feminino a Gaia, é natural que vocês aprendam a conhecer as faces femininas da deusa mãe ou mãe divina que são em número igual e com poder igual às faces do Pai. Há muito conhecimento que foi escondido ou esquecido pelas gerações que seguiram ao período da separação do homem com seus aspectos divinos e ainda mais com a supressão da presença da deusa no planeta. Não vamos entrar em detalhes, não nesta mensagem, mas todos vocês sabem que muito do que lhes foi ensinado foi distorcido ou suprimido deliberadamente para mantê-los cativos de um Deus que se diz amor, mas pune, castiga e ainda permite guerras e a existência de um inferno para onde seus próprios filhos irão se não conseguirem alcançar a perfeição que é exigida de seus fiéis. As fontes que somos, o Deus que representamos, em nada se parece com esse Deus punitivo e permissivo na construção do mal e das barbárias. Nós somos amor absoluto e acreditamos que todos vocês são perfeitos em sua essência e que ainda caminham na direção de sua evolução e não merecem ser castigados ou ir para um inferno só pelo fato de ainda não terem conseguido chegar aos estágios mais elevados do espírito. Pelo contrário, a fonte dá todas as oportunidades para seus filhos aprenderem e para isso a Terra sempre foi um mundo escola como existem muitos outros no universo e para cada alma há um lugar e um tempo para adquirir os aprendizados necessários ao seu espírito. A isso se dá o nome de Roda de Encarnações e para muitos encarnados em Gaia neste momento este é o último estágio de encarnação na tridimensionalidade. É por isso que vamos começar a trazer de forma simples para a compreensão de todos conhecimentos mais elevados sobre a fonte. É necessário, queridos, que todos vocês compreendam esses novos ensinamentos. intuitivamente, todos os seres já os têm em seus registros akáshicos, que são memórias que a alma traz de suas encarnações e dos conhecimentos espirituais. Mas para a maioria ainda é difícil acessar ou reconhecer essas lembranças. Por isso, essa hierarquia divina vai auxiliá-los nesta recuperação, através das energias emanadas por essa fonte. Queridos, mesmo antes de vocês conhecerem os nomes dos seres, basta pedir ao pai ou à mãe o auxílio que necessitam, que a ajuda necessária sempre virá. Para nós, não são os nomes que importam, mas a sinceridade e confiança dos vossos corações. Só vamos trazer os novos ensinamentos a fim de corrigir ou complementar o necessário para o vosso conhecimento. Este é o momento de se conhecer a verdade e eliminar os equívocos e distorções da história do homem divino na Terra. Nós os amamos profundamente e faremos com que muitas verdades sobre as religiões sejam reveladas pelos próprios responsáveis pelos equívocos criados. Mas se você busca o amor e o conhecimento que a luz traz, seu coração já está antecipando essas verdades. e nós apenas vamos facilitar o seu acesso aos registros que já existem dentro de cada um de vocês. Eu vos abençoo em nome do Pai, da Mãe, do Filho, da Filha e do Espírito Santo. Para os que creem em nossas palavras, esta é a maneira correta de abençoar ou louvar a fonte, com a inclusão de todos os seres que representam a verdadeira trindade. Pai, Mãe, Filho, Filha e Espírito Santo. Lembrem-se que tudo é uno, mas todo ser tem o seu correspondente masculino e feminino. Eu vos deixo com esta reflexão. Arcanjo Micael 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 Micael